Pergunta 1 minuto, resposta 2 minutos. Ao final do tempo estipulado, o microfone será fechado. Muito bem, já aqui conosco o jornalista Paulo Calçade. Calçade, prazer te receber. Olá, Glócio. Pelo aqui com a gente também para essa noite especial de debate. Então, por favor, fique à vontade para a sua primeira pergunta 1 minuto. Primeira pergunta, depois o candidato é definido para responder. Exatamente, por sorteio. Qual a sua avaliação do departamento de futebol, que está encerrando essa atividade agora, só em multas para treinadores, com a saída de treinadores, o Flamengo gastou dezenas de milhões de reais. Partindo desse ponto, qual é a sua proposta de um cronograma de cargos, funções, o que haverá de novo na estrutura do futebol do Flamengo? Muito bem, vamos então sortear aqui qual candidato responde a essa primeira pergunta do jornalista Paulo Calçade. Está aqui, chapa 3. Candidato Dunci é quem vai responder a essa primeira pergunta de Paulo Calçade. Candidato, dois minutos para o senhor, valendo a partir de agora. Calçade, ao longo dos anos o Flamengo, a tradição do Flamengo é trocar de treinador muitas vezes. A gestão passada trocou de treinador por 14 vezes e a nossa por 11. A torcida do Flamengo é a torcida mais exigente do Brasil e o clube, em determinados momentos, tem que trocar de treinador. A gente gostaria de poder ficar com o treinador 5, 6 anos, mas se esse treinador não começa a performar e as coisas começam a não dar certo, o Flamengo, na verdade, está perdendo muito dinheiro, está perdendo título, está perdendo muito dinheiro. Tem hora que você gastar alguma coisa com isso, é investimento, é necessário. Só de premiações, ao longo desses anos, a gente ganhou um bilhão, um bilhão. E a gente entregou alguma coisa a torno de 48 milhões de reais, se eu não me engano, por troca de treinador. Agora, a gente acabou de trocar de treinador e a gente botou o Felipe Luiz, que é o excelente treinador, e a gente já ganhou 73 bilhões porque a gente ganhou a Copa do Brasil. Sinteticamente, sob mudança, vocês sabem que o Marcos Braz está saindo no futebol e a gente vai trazer um diretor esportivo, um diretor de campo, um diretor com liderança, uma pessoa que tenha uma boa presença de vestiário, uma boa interlocução com o treinador, com os jogadores. A gente entende que essa figura é muito importante, porque o Bruno Spindle é uma pessoa muito valorosa, tem muito valor. Ele é do mercado, ele é um excelente diretor executivo. O nosso organograma está igual aos principais clubes da Europa, mas a gente precisa dessa figura do diretor esportivo. E eu já tenho uma pessoa combinada, conversada, eu só não vou falar, porque eu não quero transformar isso num projeto eleitoral. Isso é um projeto para o Flamengo, para o Flamengo continuar vencedor cada vez mais e o Flamengo ter a tranquilidade de avançar para os próximos anos e trazer muitos títulos. E com o Felipe Luiz, coordenando esse projeto, eu estou muito otimista junto com esse diretor. Obrigada, candidato. Calçado, sua segunda pergunta. Segunda pergunta, seguinte, a nação rubro-negra, ela foi citada aqui várias vezes nesse debate, ninguém contesta, são quase 40 milhões de torcedores, só que no processo eleitoral participam 6 mil pessoas e efetivamente, depois do pleito, 2 mil, 2.500. Não é um contrassenso, a gente fala de um lado da nação rubro-negra, dos rubro-negros espalhados em todo o Brasil, 40 milhões e a participação numa decisão tão importante, ser tão pequena. Por exemplo, o voto à distância, não seria, alguns clubes já praticam isso, alguns têm uma modalidade que é o torcedor fora do Rio de Janeiro, torcedor que pode participar da eleição, porém a eleição está marcada para uma segunda-feira. Isso inviabiliza a participação de muitos, como você, o candidato escolhido, vê essa questão. Candidato sorteado aqui, vamos ver quem é que responde a essa segunda pergunta de Paulo Calçade. Vamos lá, candidato da Chapa 1, Luiz Eduardo Batista Obap é quem responde, são dois minutos para o senhor. Obrigado, Glaucia Calçade. Esse assunto, o que acontece, na verdade, é o seguinte, você tem um clube social que tem uma série de benefícios por ele ser um clube social e em torno disso você constrói o que seria o núcleo de sócios que votam no clube. Isso acontece com a maior parte dos clubes no Brasil, Flamengo não é uma exceção. Esse processo eleitoral vai sendo definido estatutariamente na medida que o conselho deliberativo do clube vai buscando avanços. O Estatuto do Flamengo é um estatuto antigo, é um estatuto que tem 32 anos, se não me engano, vem de uma época que não tinha internet, não tinha absolutamente nada. E já se tem há algum tempo a intenção de que você permita o voto à distância, que você permita o acesso à distância de algumas pessoas nas sessões. Durante a pandemia a gente viu isso acontecer. Então, a tecnologia hoje permite que esse tipo de coisa aconteça. No Flamengo, isso não aconteceu de maneira mais profunda porque este conselho diretor do clube não quis trabalhar um contra, um dia sim ou outro também, sobre essas evoluções. De longa data, qualquer mudança estatutária, qualquer evolução foi sistematicamente barrada, engavetada e trabalhada contrariamente. Então, a tecnologia permite, quem é sócio e mora fora devia poder votar. E sobre a escolha do dia segunda-feira, a escolha se deu, pelo que eu ouvi dizer, pela comissão eleitoral, de que historicamente a presença calçade, ainda que pareça um contrassenso, ela é maior na segunda-feira do que no fim de semana. Por quê? Porque a maior parte dos sócios do clube estão nas proximidades do clube. Então, é uma questão muito mais física de realidade do clube do que uma proibição a quem está morando distante. Calçade, a sua terceira e última pergunta. Terceira pergunta e última. Qual a sua avaliação sobre a conduta do departamento de futebol, no caso Gabigol? Gabigol é um patrimônio do Flamengo, mas é um patrimônio que está saindo do Flamengo e provavelmente vai reforçar um grande rival no futebol brasileiro. Qual a sua avaliação sobre todo esse caso, Gabigol? O candidato que ainda não respondeu nenhuma pergunta de Paulo Calçade é Maurício de Matos, mas para o pessoal ver aqui a última bolinha que nós temos, para testar também que tínhamos os três candidatos aí à disposição. Temos aqui, opa, chapa dois, portanto, com o candidato Maurício, que responde agora essa pergunta do Paulo Calçade. Dois minutos para o senhor. Primeiro, ninguém está, ninguém está acima do Flamengo. O Flamengo é nossa razão de vida. Dirigente, jogador, tem que respeitar normas e condutas. Mas como respeitar se não tem um profissionalismo no futebol do Flamengo? E o candidato Rodrigo Dush fala que a gestão não deve ser 100% profissional, como já declarou. Então já mostra aí um amadorismo na essência. E várias condições aconteceram, palavras dadas, palavras não cumpridas, para que chegássemos a um desfecho tão ruim que a diretoria e o jogador não conseguiram se entender. O Gabigol é um ídolo, mas como eu falei, nada e ninguém pode estar acima do Flamengo. E contrato e palavra é para ser respeitado. Eu tenho muita preocupação com o departamento de futebol do Flamengo nas gestões que podem vir, a não ser na nossa. Porque nós temos o melhor projeto para o futebol, MGM Flamengo. Nós temos um projeto de gestão que a gente consegue organizar um futebol totalmente profissional. Eu, no passado, tentei trazer, ainda no início da gestão, e o BAP estava lá, juntamente com o Landim, grandes profissionais, como o Júnior Calafate e o Gustavo Gomes Fernandes, que está na chapa do BAP, pode afiançar. Junei também, que está na minha, pode afiançar. E não houve a condição de entrosamento e também não há a querência. Eles optaram pelo Marcos Braz por um modelo totalmente mesclado. Lógico que tem profissionais, mas não é o que a gente quer. Nós queremos que o amador não interfira, não entre em vestiário. Cacau Cota, por exemplo, que foi diretor do BAP, pega taça, troféu da gente, leva para tribunal de conta, leva para restaurante, para casa de jogador. Na nossa gestão, isso não vai acontecer. Obrigada, candidato. Calçado, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada, uma ótima noite para você. Obrigado, Glaucio. Candidato, meu fã de esportes também. Muito bem, nessa mesma dinâmica que nós fizemos aqui com o Paulo Calçade, nós vamos agora trazer as perguntas das redes sociais. São três perguntas selecionadas, faço a pergunta, sorteio também o candidato que responde. A gente começa com a pergunta do Michel Alexandre, Miguel Alexandre, perdão. Com o elenco atual e despesas do estádio, pensam em trazer um nome de peso para o Super Mundial? A pergunta segue aí também na tela para os nossos candidatos e para você que nos acompanha. Vou sortear aqui agora o candidato que responde esta primeira das nossas redes sociais. Chapa 2, candidato Maurício, respondendo a esta pergunta do Miguel Alexandre. Dois minutos para o senhor a partir de agora, por favor. Você pode repetir a pergunta, por favor? Na tela aí para a gente, com o elenco atual e despesas do estádio, pensam em trazer um nome de peso para o Super Mundial? Então, valendo agora os dois minutos. Primeiro, primeiro é fazer um projeto para o Mundial. Nós vamos ter profissionais. Esses profissionais vão implantar metodologia e nós vamos ter a condição de ter o melhor elenco. Mas temos que sentar na cadeira presidencial. Não posso prometer o que eu não sei ainda, orçamento, eu não sei ainda o que o diretor que nós já temos, técnico para o futebol, vai propor com a nossa comissão técnica, mas vai ser um totalmente profissional o nosso departamento de futebol. O nosso departamento de futebol vai respeitar os atletas, como hoje isso não acontece. O nosso departamento de futebol vai trazer metodologias como a Exos, que não foi renovado o contrato, que prevê acidentes, prevê lesões. Nós temos outras ferramentas que nós queremos implantar. Então, mais do que nome, que agora ainda é cedo, eu quero trazer nova filosofia para o futebol do Flamengo. Eu quero trazer a neurociência do esporte, com psicólogo, psiquiatra, coach e assistente social, para dar uma condição do jogador ter a mente voltada para um handicap melhor na sua profissão. E isso em todos os esportes do Flamengo. Nós vamos trazer ferramentas, nós vamos trazer os melhores scouts, a parte médica totalmente modernizada. Para que a gente não caia no que a gente vê hoje. Problemas físicos, problemas médicos, problemas no futebol, problemas de rendimento, atletas que têm que contratar psicólogos. E eu quero dar a melhor formação para a base do Flamengo, implantando também esses sistemas. Eu quero investir na base, porque hoje tem decréscimo ano a ano. Nós vamos investir, craque o Flamengo vai fazer em casa. E vamos também trazer grandes jogadores, mas preservando a condição de craque o Flamengo tem que fazer em casa e voltar a fazê-los. Muito obrigada, candidato. Vamos agora com a segunda pergunta, que foi selecionada nas nossas redes sociais. É o John John quem pergunta. Quais os planos para o torcedor de fora do Rio de Janeiro? Fica aí na tela também para você que nos acompanha a pergunta e a gente sorteia qual candidato responde a este nosso telespectador. É o candidato da chapa 3, Rodrigo Dunci. Então, reforçando a pergunta, quais os planos para o torcedor de fora do Rio? O senhor tem dois minutos, Dunci. Bom, essa pergunta é importante porque a maioria dos nossos torcedores está fora do Rio de Janeiro. E o Flamengo é um clube nacional. E a gente tem total foco nisso, né? A gente, ano passado, começou a fazer o Campeonato Carioca alguns jogos fora do Rio de Janeiro. E foi sensacional. A gente foi para Manaus, a gente foi para Belém, se eu não me engano, Rio Grande do Norte. Então, assim, foi muito bom a experiência de estar com esses torcedores. A gente vai continuar visitando novas cidades no Campeonato Carioca, incentivando. É fundamental que o Flamengo faça alguns jogos do Campeonato Estadual sem prejudicar o nosso programa de sócio-torcedor. Porque o sócio-torcedor, ele compra os jogos que nós somos mandantes. Então, se a gente sai, a gente prejudica aqueles jogos que foram comprados. E o sócio-torcedor perde aquele jogo. Então, a gente tem que estar sempre vendo como a gente pode compensar o nosso sócio-torcedor, mas atender o nosso sócio off-rio, nosso sócio que é de fora do Rio de Janeiro. Agora mesmo, nós temos o plano de ir para Fortaleza e fazer uma festa bacana lá com o torcedor local do Ceará. É muito importante o Flamengo estar viajando. O Flamengo estar com o seu torcedor, próximo dele, fazendo festas, fazendo eventos, fazendo jogos. E a gente, na minha gestão, eu estou ampliando o programa de consulados e embaixados, que é um programa que exatamente traz um pertencimento para esse sócio que está fora do Rio de Janeiro. Eu estou montando diretorias regionais que vão... Porque o vice-presidente fica aqui no Rio de Janeiro e ele fica muito distante. Então, eu estou fazendo diretorias regionais por região, colocando um diretor regional em cada região do Brasil para estar mais próximo ainda dos torcedores. Então, assim, o nosso compromisso é ampliar cada vez mais o programa de consulados e embaixadas com esses diretores e cada vez mais estar viajando no Campeonato Carioca para estar próximo desse torcedor. Muito obrigado, candidato. Vamos agora à nossa terceira e última pergunta selecionada das nossas redes sociais. Quem pergunta é o Matheus Souza. Vocês pensam na população de baixa renda e baixar os preços das camisas oficiais do Flamengo? Aí na tela para você que nos acompanha, a pergunta selecionada da nossa rede social. Última bolinha aqui. O candidato BAP foi quem ainda não respondeu, mas a gente também abre aqui para mostrar para você. Chapa 1. BAP, então a questão... Vocês pensam na população de baixa renda e baixar os preços das camisas oficiais do Flamengo? Essa é a questão das nossas redes. BAP, dois minutos para o senhor. Essa é uma ótima pergunta, Glaucia. Eu vou lhe dizer, o Flamengo tem contrato de produtos e materiais esportivos de primeira linha com Adidas e o Flamengo tem a possibilidade de fazer produtos de segunda linha, eventualmente com a própria Adidas ou com outros fabricantes. O Flamengo tem um contrato com a Brasiline que ele poderia desenvolver produtos nesse sentido. Esta é uma decisão política que pode e deve ser implementada na medida em que o clube tem a vontade de fazer novos negócios. No nosso plano de governo, nós vamos buscar novos negócios, levar adiante o produto de segunda linha. Nós temos planos nesse sentido, sim. O Flamengo pode e deve tomar conta da plataforma de e-commerce que ele tem a possibilidade de resgatar, pode fazer uma parceria com o Mercado Livre para vender produtos do Flamengo, não só produtos oficiais, como produtos de segunda linha. Eu entendo que isso é absolutamente possível, viável e nós vamos fazer. E também tem uma outra coisa que é muito importante, que é pouco comentada, que é o seguinte, quando a gente fala de produtos de segunda linha do Flamengo, você também pode fazer linhas femininas de produtos. E nós temos condições de fazer isso. Então, evidentemente que dentro do processo, do projeto de você buscar mais receitas para o Flamengo, para que a gente não dependa apenas e tão somente de operações isoladas que possam contribuir para a construção do nosso estádio, nós vamos ter que trabalhar na perinização de novas receitas e novos produtos e novos negócios. Então, nós pretendemos desenvolver essa área com toda certeza para além das camisas. Eu acho que a camisa é só um início, mas eu entendo que isso tem uma oportunidade enorme para o Flamengo explorar para outras linhas de produtos, conforme a gente sugere o nosso plano de governo. A pergunta é ótima, está registrada e a gente tem ideia para isso. Qualquer coisa, você vai lá no arropa BAP Flamengo ou no www.bapflamengo.com.br que tem detalhado as nossas ações. Muito obrigada, candidato. Agradecer mais uma vez ao jornalista Paulo Calçade que esteve conosco e a quem também enviou perguntas e participou pelas nossas redes sociais. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no nosso debate. Na sequência, os candidatos perguntam e respondem entre si e o tema é futebol. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.